Em tudo, tu deves esperar em Deus Ele tem tudo pra ti na hora certa Tantas vozes para desviar da verdadeira Mas não desoufido e siga em frente Não fique preocupado Tudo ocorre da maneira que Deus quer Contribuindo para quem o ama Tudo que Deus realiza não é pra entender Ele sabe como agir com você Se Ele te chamou Ele já te equipou Deus está com você Vencerás Deus faz sua própria interpretação E nunca saberemos quando Ele dirá que terminou Siga sempre no seu posto de dever É melhor perder a vida na batalha Do que perdê-la na fuga Tudo que Deus realiza não é pra entender Ele sabe como agir com você Se Ele te chamou Ele já te equipou Deus está com você Vencerás Tudo que Deus realiza não é pra entender Ele sabe como agir com você Ele sabe como agir com você Se Ele te chamou Ele já te equipou Deus está com você Tu vencerás Tu vencerás Tu vencerás Obrigado.